E se ele não se cuidar, escreve aí o que eu estou falando, a carreira dele, ela vai acabar. Veja o Nego do Borel na fazenda, ele continua atraindo negatividades. A fazenda para ele não será sucesso, pode ser um grande fiasco. Tudo pode dar errado para o Nego do Borel. Continua muito perturbado espiritualmente. Aguarde que você vai ver que eu vou acertar essa previsão. Atenção, peões, de acordo com o comportamento do Nego do Borel nessa madrugada, uma das regras do programa que consta na página 32 do Manual de Sobrevivência foi quebrada e por decisão jurídica da emissora, ele foi desligado do programa.